E eu tenho certeza que você vai ser abençoado nessa noite, vamos ler a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7, vamos ler, só até o versículo 7, Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, acharam aí irmãos? Amém? Se você não achou, acompanha com alguém que achou pertinho de você aí, vamos ficar de pé, em reverência a palavra de Deus, depois você vai poder sentar o resto do culto inteiro, mas nesse momento eu preciso que você leia junto comigo, esteja atento ao que a palavra de Deus está dizendo. Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7, diz assim a palavra do Senhor, coabitou o homem com Eva sua mulher, e essa concebeu e deu a luz a Caim, então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor, e depois deu a luz a Abel seu irmão, Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador, e aconteceu que no final de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante, então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Pai, que o Senhor erga um altar de adoração no nosso coração nessa noite, e que sejamos, meu Deus, ativados pela tua palavra, que nessa noite, Senhor, o Senhor nos mostre, revele o nosso coração, porque o altar revela o nosso coração, E que, Senhor, saiamos daqui parecidos com Jesus, que em tudo glorificou o teu nome, e se entregou até a morte de cruz, Pai, nós te louvamos, e te pedimos, por favor, fala conosco, move-te com liberdade, e faz o teu querer sobre nós, é o que oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Pode-se assentar. Gênesis 4, é o recomeço. Gênesis 1, a criação acontece. Gênesis 2, é o jardim de Deus. Gênesis 3, é um dos capítulos mais difíceis da Bíblia, porque a queda do homem, há um desvio do propósito, daquilo que Deus tinha feito, daquilo que estava acontecendo na terra. E Gênesis 4, é o recomeço. É quando Deus até então tinha um plano, então o pecado entra, e tudo teria que recomeçar. Agora o recomeço seria mais difícil, porque estavam fora da presença de Deus, do lugar da habitação do Senhor, do lugar da manifestação de Deus. Agora estavam fora do jardim, e já no capítulo 4 de Gênesis, a gente já começa a ver esse recomeço, da pior forma possível. Nós começamos a ver ali, algumas coisas muito difíceis. A poligamia, a prostituição, violência, violência contra a mulher, e até um homicídio, irmãos. A primeira morte acontece, já nesse capítulo. É um recomeço, mas é um recomeço sem a presença de Deus. Um recomeço desenfreado, onde as pessoas não sabem o que estão fazendo, estão andando a seu bel prazer. E ali, irmãos, há uma direção. No meio desse caos que acontece, que acontece, diga-se de passagem, O caos é gerado dentro de um culto, por causa de uma oferta. A gente precisa entender, que dentro dessa situação difícil, Deus sempre tem um plano para restaurar. Deus sempre tem um plano para exercer misericórdia, exercer graça. Fazer com que a sua vontade continue prevalecendo. Deus tinha tirado eles, então, do jardim, pelo seu pecado. Privado com que chegassem próximo a árvore que desse a eles, a habilidade de viver eternamente. Então, por proteção, o Senhor fecha o jardim. Mas, de maneira nenhuma, Deus abandonou aquelas pessoas. Sabe, irmãos, existem coisas na nossa vida, e a primeira coisa que eu quero trazer para você nessa noite, Eu quero te dizer uma coisa, não importa o quão longe você tenha ido da presença do Senhor. Não importa o quão difícil você esteja vivendo as situações, frutos das suas próprias decisões, das suas escolhas. Eu tenho uma boa notícia para te dar. A palavra do Senhor diz que o Senhor não te abandonou. Ele não desistiu de você. O Senhor está contigo todo momento. O problema é que, às vezes, há tanto lixo dentro do nosso coração. Acumulado por conta das coisas que nós vamos nos envolvendo, que nós nem conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. É engraçado, irmãos, a gente perceber que a igreja, ela pode ser a resposta, né? Bill Hybels diz que a igreja local é a esperança do mundo. É aqui que acontecem as coisas. É no nosso relacionamento, é o que Deus está fazendo comigo e com você, que pode mudar essa cidade, pode mudar a nossa casa, a nossa família. É no nosso relacionamento. Mas também, irmãos, eu vejo que a igreja pode ser um lugar perigoso, onde grandes problemas podem acontecer. Coisas que talvez vão marcar a nossa vida. E aí, irmãos, a gente vai ver na história de Caim e Abel, que tiveram um histórico ali, sendo os primeiros filhos de Adão e Eva. Algo muito importante. Porque dentro do relacionamento agora que eles têm com o Senhor, um é aceito por Deus, levanta um altar. E a sua oferta é aceita ao Senhor. O outro também levanta um altar. E a sua oferta não é aceita por Deus. Sabe, irmãos, nesse recomeço que nós estamos vivendo, diante de coisas tão caóticas. Eu sei que, eu sei a minha posição e eu espero que a sua seja a mesma. Nesse recomeço, nesse ano de 2021, eu quero viver uma vida que eu seja aprovado pelo Senhor. Eu quero viver uma vida que eu seja, que todas as minhas ações, meus pensamentos, tudo aquilo que eu tenho para oferecer a Deus, seja aceito diante do Senhor como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E como que a gente descobre isso? Como que diante, nessa primeira menção de altar, a gente vai ver que em Gênesis 3, Deus é o primeiro a fazer sacrifício, a fazer adoração. Ele monta todo o esquema, mostra para Adão como que deveria ser. E a partir de então, Adão só deveria reproduzir o modelo de Deus. Mas é aqui no capítulo 4, não tem a palavra altar ali, mas tem esse momento de oferta. A oferta era erguida no altar. É ali que eu vou ver a primeira menção do que acontece. E se a palavra traz uma oferta, um altar que é feito, uma aparência, o altar é construído, as coisas estão acontecendo, mas elas não são aceitas para Deus. E outra da mesma forma, é construído, é feito e é aceito por Deus, eu entendo que Deus valoriza muito mais a atitude que é feita diante do altar, do que o altar em si mesmo. A aparência para Deus não tem tanta importância quanto o conteúdo. Sabe, meu irmão, foi o que Jesus disse em Lucas capítulo 14, se o sal, ele não serve para salgar, ele só serve agora para ser pisado sobre os homens. O que Jesus estava ensinando para nós, é que o Senhor não valoriza tanto o só ser. O Senhor valoriza o conteúdo, aquilo que nós temos para oferecer diante daquilo que somos. Os rótulos, as coisas, as maneiras, não são tão importantes diante daquilo que a gente pode oferecer no nosso coração diante do Senhor. Olhe bem o que está acontecendo aqui, Eva tem os seus dois filhos. E às vezes a gente sabe, a oferta de Abel, você conhece a história, não adianta nem fazer suspense, porque você sabe, a oferta de Abel foi aceita e de Caim não foi aceita, e logo depois Caim mata Abel com inveja do seu irmão. É o primeiro homicídio. Mas se você for ver, Abel tem pouca menção na palavra de Deus. Abel aparece pouquíssimas vezes, Abel não é o tema principal, sim Caim. Se você for ver, o foco, o brilho está sobre Caim. Caim tinha tudo para fazer o certo. Se você for olhar aqui, não sei se você percebeu, Eva vai dar início a uma tradição que foi levada pelos semitas e logo depois pelo povo de Deus, de quando se tem um filho, dar o nome do filho segundo a situação que está vivendo. A alegria era tanto de Eva, em saber que agora, imagina, Eva, Adão, tinham sido formados pelo Senhor, mas agora quando ela dá luz ao primeiro filho, Caim, ela se emociona, ela fica tão alegre, ela fica tão feliz. É como se ela estivesse dizendo, nós fomos formados por Deus. Nós saímos da terra, nós aparecemos, mas agora esse filho saiu de nós. Nós contribuímos com Deus para a aparição dessa criança. É isso que Eva está dizendo. Chamou Eva, Caim, o seu primeiro filho, porque ela disse, olha, consegui, do Senhor tive um varão. Ou seja, do Senhor eu contribuí para que uma pessoa surgisse. Deus tinha feito tudo sozinho até então, mas agora nós somos instrumentos para isso acontecer. É isso que Eva está dizendo. Mas Abel, ela diz, Caim disse, tive a favor do Senhor para ter um varão e teve o filho Abel. Abel nem é celebrado. Abel nem é mencionado. Abel tem um significado, sim, o seu nome significa sopro, significa brisa, significa algo, e assim é a sua história. É algo que vem e logo desaparece. Ele não tem muitas coisas para ser mencionado. Caim nasce dentro daquela cultura. Imagina o primeiro filho, quem já teve filhos aqui sabe como que é o primeiro filho. O primeiro filho, irmãos, tem bênção dobrada. A bênção da primogenitura vem para o primeiro filho, porque o primeiro filho sofre. é a nossa cobaia, a gente não sabe como fazer. A gente agasalha demais, tira roupa demais, dá remédio demais, alimenta demais, alimenta. A gente faz tudo demais, com medo de estar fazendo errado. A gente está fazendo tudo pelo primeiro filho. É assim, não é? Eu vi um outro dia um meme na internet, de uma mãe que trazia para o primeiro filho as fotos para mostrar para ele o seu primeiro aninho. Aí trazia trocentas caixas de fotos e o segundo filho trazia uma fotinha só para ele. O segundo filho já nem tem mais muita coisa, a gente nem pode mais dar conta. O primeiro filho ganha a bênção da primogenitura, porção dobrada, porque sofre na mão dos pais. A gente não sabe, o primeiro filho acaba sofrendo muitas coisas na mão de gente inexperiente. Então Deus disse, eu vou dar graça para ele, eu vou dar a porção dobrada. No segundo filho a gente já está tirando de letra, não é? Não era assim? Eu lembro a Júlia, caía a chupeta no chão, a gente ia, fervia a chupeta a tantos graus, ia fazendo não sei o que lá, ia passava álcool, ia fazendo não sei o que. Depois nasceu o vidro, a chupeta caía, a gente mesmo lambia com a boca e botava na boca dele. Ah, não vai dar mais em nada não. O terceiro filho, eu nem imagino como deve ser então. O terceiro filho a gente já fala, vai lá, arruma você sozinho. Não é? O terceiro filho já deve ser assim. Dá a chupeta na mão dele, vai lavar, arranja uma bica aí, vai lavar. É assim. O primeiro filho a gente já, uau, a gente quer fazer tudo certinho, a gente quer fazer tudo bonito. Caim era esse. Adão vai levar ele para a lida. O Senhor disse para o quê para Adão? Vai lá, faz a terra, cultiva ela, prepara a terra. Adão ensinou uma profissão para Caim. Caim é lavrador da terra, que aprendeu com seu pai. Trabalhava junto com o pai. Abel era pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas. E eles foram aprendendo com o pai. Como que tinha que ser a adoração a Deus? Caim vai sendo o primeiro, primogênico, que assumiu os negócios da família. Caim tinha todo o direito. Caim tinha um nome, uma celebração. Caim tinha tudo, mas aquilo vai... fazendo com que o seu coração vá confiando tanto nas habilidades que ele tinha, confiando tudo naquilo que ele possuía, nas aptidões, na sua criatividade, no seu... na sua prontidão, que aquilo vai subindo ao coração dele e vai sendo transferido até no relacionamento que ele tem com Deus. E quando chega na hora de adorar, Caim já não adora mais a dependência de Deus. Porque ele agora já... Eu sei como lidar com as coisas da minha vida. Eu sei como fazer tudo sozinho. Eu não preciso tanto de Deus, assim. Eu faço porque é uma rotina. A gente tem que fazer, claro. Mas não é com o coração que Abel tinha. Abel tinha um coração diferente. Na hora de adorar a Deus, em Gênesis 3, a gente já falou sobre isso, Deus mostrou para Adão como é que tinha que ser feito. Você precisa fazer assim e a partir de agora faz assim. E aí, irmãos, a gente vai ver nesse episódio da adoração, no meio do culto, num culto como esse que a gente está tendo aqui. Chegou o irmão Abel e o irmão Caim. De repente, Deus aceita a oferta de um e ele agrada o coração de Deus. E há outro que tinha tudo, que foi escolhido pela sua família, que era bom, que sabia fazer as coisas, que tinha tudo para dar certo. Esse não foi aceito por Deus. E aí, irmãos, a gente começa a pensar em algumas coisas, transferir isso na lida da nossa vida. Como que a gente lida com as nossas coisas? Como que a gente lida com a nossa maneira de lidar com Deus? Tem muita gente, irmãos, que ao levantar um altar para o Senhor, já perdeu o temor a Deus. Levanta um altar, está na presença do Senhor como Caim estava. Ele sabia, mas ele não foi aprovado. Seu altar não foi aprovado por Deus. E eu quero aqui, nessa noite, irmãos, fazer com que aquilo que seja ministrado, faça com que o seu coração se alie diante do Senhor. hoje é uma noite de nos colocarmos diante da presença de Deus. Hoje é uma noite de santa ceia. É uma noite de nos alimentarmos do Senhor, a olharmos para dentro de nós e vermos se as nossas ações estão agradando a Deus ou não. Porque os dias são maus e o Senhor está à porta para voltar e Ele vem para resgatar a sua igreja e aquele que não agrada o Senhor não vai fazer parte com Ele no Reino Eterno. escute o que eu estou dizendo, igreja. Aquele que tem ouvido os ossos que o Espírito está dizendo nesses dias sonde o teu coração, alinhe o teu coração às expectativas de Deus. Porque senão, irmãos, ah, quando virá o grande grito eis o noivo quem não estiver pronto não vai entrar nas bodas. O altar do nosso coração precisa estar em cheque nesses dias. nesses dias, irmãos, que perdemos as referências onde não há mais padrão de certo ou errado onde a ética é uma coisa jogada para o lado onde a gente vê corrupção em todos os níveis de esfera de influência na nossa vida desde os níveis de justiça que deveriam ser justiças que nos defendem mas não são voltadas para si mesmo e isso às vezes vem permeando pela sociedade no nosso trabalho dentro da nossa casa e até mesmo dentro da igreja e hoje, irmãos eu olho para que o Espírito Santo ative algo dentro do seu coração para indicar para você se o altar que você tem levantado para Deus tem sido um altar agradável a Deus ou agradável a você mesmo que o altar que você tem trazido sua oferta a Deus o seu coração a Deus muitas vezes nós não vemos o agir de Deus nós não vemos mais o fogo de Deus vir sobre nós nós não vemos mais o sobrenatural de Deus se manifestar e nós estamos satisfeitos com isso chegamos aqui irmãos se a gente canta se eu sinto alguma coisa ou não está bom eu ouço a palavra se eu ouço e sinto alguma coisa e mudo está bom ou não eu vou para casa e eu passo a semana inteira longe da presença do Senhor e isso não me incomoda mais a gente vive uma vida no raso sem a presença de Deus o que nós estamos fazendo não tem sido mais aceito pelo Senhor e para nós isso não tem nos incomodado mais a igreja eu oro para que Deus levante gente que saia dessa noite aqui incomodada dizendo eu preciso levantar um altar agradável ao Senhor eu não posso mais viver uma vida em que o Senhor não receba aquilo que eu estou fazendo eu quero mais de Deus eu preciso mais de Deus eu só vivo por Ele e eu quero te dar aqui três razões porque que a oferta de Caim não foi aceita e a de Abel foi aceita três coisas que para nós hoje nos prepararmos para tomarmos a Santa Ceia você precisa checar isso no seu coração também a primeira motivo porque que Caim foi desaprovado porque que o altar do seu coração não foi aprovado por Deus é porque Caim tinha a motivação errada para fazer a coisa certa o primeiro motivo é que Caim tinha a motivação errada para fazer a coisa certa olha, ele quer fazer a coisa certa ele vem trazendo os frutos do campo e ele quer adorar a Deus Abel não foi o primeiro adorador o primeiro adorador descrito na palavra foi Caim a Bíblia diz que Caim oferecendo o seu sacrifício o fruto da terra daquilo que ele tinha produzido trouxe e não foi aceito Abel por conseguinte trouxe do gado do rebanho trouxe a gordura o melhor do melhor alguém já pode dizer porque que a oferta de Caim não foi aceita e de Abel foi aceita claro Abel trouxe picanha filé mignon né imagina e Caim trouxe alpiche grão de bico giló quem vai querer meu Deus não é bobo né não, mas não foi isso não foi isso tem uns irmãos aí que tem um ministério do churrasco né ô Deus ministério carne na brasa nós vamos criar isso ministério carne na brasa olha vai vai fluir tô vendo alguns irmãos que fluem nessa unção alguém já disse que Deus aceitou o de Gabel de Caim por causa disso mas não foi por causa disso foi porque Caim vai ser o primeiro a oferecer algo pra Deus mas qual que era a motivação que tava no coração de Caim por que que tava errado essa motivação eles já tinham participado com Adão várias vezes do sacrifício da adoração várias vezes o pai já tinha mostrado como que era que se fazia mas sabe irmãos lá em Hebreus capítulo 11 versículo 4 diz que Abel a sua oferta foi aceita por fé Abel e a sua oferta foram aceitos porque ele não só creu nos ensinamentos do seu pai mas ele creu também no protótipo que essa oferta simbolizava um sangue que deveria ser derramado a oferta que Deus queria era oferta que no futuro simbolizaria aquilo que pagaria o preço eterno pela nossa redenção a maneira como Deus tinha estabelecido a adoração era uma maneira que não podia ser mudada mas Caim no auge da sua independência ele não é movido por fé mas ele é movido pela sua criatividade e na sua nova profissão o que ele faz? ele pega ali da terra o que ele achava ser melhor monta uma cesta bonita de coisas da terra e coloca diante do altar de Deus e espera do céu receber aquilo que pra ele era importante mas não era aquilo que Deus gostaria de fazer de receber Abel fez o que Deus tinha mandado já Caim fez aquilo que ele achava que era o melhor pra Deus há uma grande diferença irmãos quando nós estamos tentando adorar a Deus com aquilo que Deus quer receber em contramão daquilo que nós achamos que Deus quer receber tem muita gente nesses dias sendo rejeitado na sua adoração os sinais o fogo o respaldo do sobrenatural não tem vindo as nossas ações porque nós temos sido ensinados a oferecer ao Senhor aquilo que a gente acha que Deus gostaria de oferecer e não seguimos não conhecemos não nos aprofundamos em ver aquilo que Deus quer receber nós queremos adorar ao Senhor conforme aquilo que nós achamos conforme aquilo que nós temos de melhor segundo as nossas posições nós fazemos o nosso sentido de culto nós fazemos o nosso sistema de vida nós dizemos como que nós vamos servir obrigado nós dizemos pra Deus algumas coisas inventamos a nossa própria religião tem muita gente que cria até os seus próprios deuses e a gente cria uma maneira uma forma de adorar a Deus a gente põe o nome de Deus mas na verdade não é Deus é aquilo que a gente criou de Deus e aí a gente vai dizer não, Deus sabe do meu coração Deus sabe como é que é o Senhor é quem julga mas na verdade Deus Ele sabe de tudo sim mas nós fazemos daquilo que é agradável pra nós e não pra Deus nós corremos um grande risco tem gente que diz assim não, Deus não faz desse jeito Deus não move dessa maneira Deus não faria tal coisa mas irmão onde você viu isso? não, eu acho é por aquilo que eu sei de Deus mas nós não conhecemos a palavra nós não nos aprofundamos naquilo que o Senhor está querendo de nós a Bíblia está aqui irmãos a regra nossa regra de fé e prática está disponível pra nós e nós nem sabemos muitas vezes o Deus que servimos e quando Ele começa a fazer coisas nós corremos nós corremos um grande risco de nos confundir e colocamos na conta do inimigo aquilo que é Deus fazendo conosco quando Deus fecha uma porta quando Deus nos dá um livramento quando Deus diz basta daqui você não passa você não vai a gente se irrita e a gente se diz o diabo está se levantando mas na verdade é Deus protegendo você é o Senhor dizendo se eu sou o dono da sua vida sou eu que mando e não você você vai até onde eu digo que você vai você faz aquilo que eu digo que você faz você só pode aquilo que eu digo que você pode a não ser que você queira tomar o controle da sua vida porque aí você faz o que você acha que deve ser feito e tem muita gente irmão sentando no lugar de Deus falamos que servir a Deus é assim que fazer desse jeito nós estamos fazendo pra Deus colocamos maquinhamos botamos uma linguagem evangélica jogamos alguns versículos bíblicos pra dar uma porpurina em cima fazemos do nosso jeito e achamos que Deus tem alguma dívida conosco porque a gente tá fazendo tem gente que acha que Deus deveria só fazer porque você tem feito ah olha eu nunca me prostituí eu nunca fiz nada de errado eu nunca bebi eu nunca usei droga e agora eu tô passando por isso eu não mereço louco você fez aquilo que é proteção pra tua vida e você acha que Deus ainda tem alguma dívida com você corremos o grande risco irmãos de servirmos a Deus como Caim e temos as mesmas consequências que Caim teve não sermos aceitos por Deus por que pastor? porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus e fé irmãos é baseada intimamente ligada com a palavra e com a revelação de Deus pra nós a própria revelação de Deus pra nós ele se auto revelando pra nós essa é a nossa fé fé não é crer Tiago 2.19 diz que até os demônios creem e eles não só creem eles tremem diante do Senhor fé não é só crer fé a fé que recebe a aprovação de Deus é aquela que está comprometida com a revelação dele com a revelação de quem ele é o que ele tem querido o que ele tem desejado pra nós o que ele tem pedido de nós e que tem sido feito Caim queria fazer o certo mas a motivação era errada sabe irmãos ou adoramos a Deus do jeito de Deus ou não adoramos a Deus esse é o tempo que Deus tem se manifestado irmãos e não dá mais pra igreja ficar brincando de ser igreja a igreja eu vou repetir isso irmãos igreja não pode mais ficar brincando de ser igreja esse é o tempo irmãos que não dá pra gente servir a Deus pela metade sabe porque que o sacrifício de Caim não foi recebido porque Deus não trabalha com coisas pela metade vou repetir isso Deus não aceita coisas pela metade Deus não gosta de coisas pela metade pro Senhor é tudo ou é nada pro Senhor é tudo ou é nada é por isso irmãos que muitas vezes quem caminha comigo sabe às vezes eu sou muito intenso em algumas coisas porque eu sei irmãos que coisas pela metade são abomináveis diante do Senhor um sacrifício que Abel traz era uma vida que morreu era um animal que foi sacrificado um sacrifício é a vida que acabou um ciclo que findou algo que não tem mais é tudo é entregar tudo não tem como restaurar alimentos que são oferecidos são parte daquilo que Caim estava fazendo fruto da terra era parte da sua lavoura um animal era tudo uma vida é tudo acabou acabou morreu não tem jeito de voltar atrás o que o Senhor está dizendo para nós irmãos que esse é o tempo da igreja se levantar para entregar tudo no altar esse é o tempo irmãos se você quer ser recebido por Deus aceito diante do céu experimentar coisas sobrenaturais o Senhor está te chamando para entregar tudo no altar tudo no altar a gente sempre irmãos preste bem atenção nisso nós sempre seremos desqualificados se nós desejarmos adorar a Deus do nosso jeito motivados pela nossa criatividade pelas nossas ideias pelos nossos métodos nós sempre seremos reprovados por Deus a mesma certeza que eu tenho que quando eu sigo os preceitos de Deus eu serei recebido é a mesma certeza que eu tenho que quando eu não sigo eu também não vou ser aceito é a mesma coisa no esporte trazendo uma linguagem para que você entenda imagine lá uma olimpíada e alguém que está ali fazendo alguma modalidade vamos supor que seja um lançamento de peso e aquela pessoa então vai fazer você já viu como que é ele pega aquele disco e roda e ele tem que jogar o mais mais forte o mais longe possível e quando ele joga e aquele objeto cai numa certa distância quem chega e consegue chegar no mais distante ganha agora você imagina aquele homem fazendo aquele esforço inteiro com aquele peso terrível e ele vai jogar e ele é o que mais faz força e ele joga aquilo e aquilo vai mais longe bateu o recorde de distância daquilo que ele poderia jogar mas o juiz na hora que acaba na hora que acabou o seu lançamento olha pra ele e diz assim você está desqualificado e ele diz assim como assim? ele diz não você está desqualificado porque na hora de você lançar você pisou na faixa branca tem uma linha limite que você não pode passar e na hora de você lançar você pisou naquela linha branca e a sua a sua contagem aí de distância não foi aceita e ele diz não é possível isso é injusto eu fiz eu bati o recorde eu fiz a melhor maneira eu joguei eu lancei mais longe eu tive mais força eu me preparei o ano inteiro ele diz não importa é a regra do jogo a regra é que você tinha que lançar antes dessa linha se você pisar na linha você está desqualificado ele diz então cancela as regras porque o que vale foi o que eu fiz e o juiz diz não, não as regras são maiores do que as suas ações mesmo que você tenha traçado um plano de treinamento mesmo que você tenha feito o melhor mesmo que você tenha feito aquilo que que você superou qualquer outra pessoa existem regras que não podem ser mudadas que vão antes de você que serviram para todas as gerações antes de você e essas regras elas não mudam então não foi não foi válido a sua participação você está desqualificado o interessante é que a gente entende isso e a gente diria é justo ah, talvez ele realmente quando joga um jogo lá de futebol e aí o cara fez um gol mas ele estava impedido bandeirinha levanta e o gol é anulado a gente sabe que isso acontece pode acontecer chama o VAR a gente sabe que as coisas vão seguem uma regra há uma nitidez no mundo natural a gente sabe que funciona assim mas no mundo espiritual irmãos muitas vezes a gente tem feito birra com Deus a gente tem criado problemas com o Senhor a gente tem se distanciado a gente tem diminuído a nossa fé temos nos afastado do amor da graça de Deus do perdão do Senhor porque a gente entende não serve para qualquer outra pessoa mas é injusto para mim como que isso pode acontecer Senhor como que isso pode ser algo beneficente para mim a gente vive num mundo irmãos que não há mais certo e errado tudo agora tudo depende depende da situação depende da motivação depende do contexto mas não irmãos não é isso que a Bíblia diz não seja levado por esse sistema mundano isso é sabedoria humana e para Deus é abominável e demoníaca a Bíblia nos diz que assim um certo e errado e esse certo e errado são conceitos universais da graça de Deus e são limites para a proteção nossa não tem como você está ouvindo o que o Espírito está dizendo nessa noite não tem como irmãos você querer ultrapassar os limites daquilo que Deus disse que não deveria fazer e querer que algo mude quando Caim peca eu vejo a graça de Deus se manifestando ninguém diz para Abel ninguém fala com Abel você vê Deus falando com Abel no texto você vê irmãos Deus falando com Abel no texto mas Deus fala com Caim ele vai chegar para Caim e eu tenho a ideia que as vezes a gente tem uma ideia errada de Deus porque se fosse a gente imagina está ali fez o que era errado não fez o que eu pedi ainda está chateado porque não está fazendo o que eu pedi está andando segundo aquilo que ele acha que deve fazer que é bom que o Senhor conhece e que Deus vai receber de qualquer jeito está se sentindo chateado e se fosse eu e você como que a gente chegaria para conversar com Caim ah meu irmão já chegaria com os dois pés no peito Caim você o que você acha que você é você está pensando o que você faz as coisas erradas e ainda vem em bancar agora de carinha tem uma versão que diz por que você está carrancudo fez cara feia fez birria bateu o pé hum não quero aí Deus olha para ele mas não é assim que Deus trata eu louvo a Deus porque Deus é um Deus de graça Deus é um Deus que não não se move como eu me movo eu erro eu faço coisas erradas mas o Senhor não olha como o Senhor faz o Senhor vai conversando com Caim o Senhor abre diálogo Ele está fazendo errado irmãos está todo errado e está abrindo diálogo sabe o que é isso? é sinal do amor e da graça de Deus por nós sempre quando a gente está fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus espere um Deus de amor que vai abrir diálogos com você você não precisa estar afastado dele você não precisa há solução irmãos eu vejo a graça de Deus mesmo aqui no tempo da lei eu vejo a graça de Deus se manifestando olha o que ele está lá de cara feia e Deus abre linha de comunicação faz para ele duas perguntas vai abordar Caim o que houve? você está meio chateado hoje? o que aconteceu? você está perguntando para Caim o que aconteceu? as respostas de Caim são terríveis porque quando a gente está chateado irmãos quando a gente foi tomado por aquilo que a gente não está vendo quando a gente é decepcionado nas nossas expectativas para com Deus a gente transfere aquilo que a gente está vivendo para o Senhor a gente corre um grande risco de fechar o nosso coração tem muita gente nesses dias diante do quadro terrível que a gente passou no ano passado das guerras que nós vivemos das lutas que nós passamos das coisas que nós temos vivido transferir isso automaticamente se Deus está no controle de tudo isso está acontecendo com a minha vida então é Deus que está fazendo isso comigo e a gente inconscientemente começa a criar birras com Deus e o nosso coração se fecha e a gente vai mantendo a casca mantendo a aparência sentado aqui levantando a mão cantando para Deus fazendo as coisas para Deus fazendo aquilo que a gente acha que Deus está recebendo mas na verdade a gente não está agradando mais o coração do Senhor e a gente faz começa a perder alegria começa a ficar bicudo chateado começa a transferir a nossa a nossa birra para outras pessoas para outras situações tudo começa a ficar ruim a igreja é ruim o pastor é ruim os irmãos são ruins o meu trabalho é ruim meu casamento é ruim os meus amigos são ruins as coisas são ruins meus filhos são ruins o meu dinheiro é ruim tudo é ruim a cidade onde eu moro é ruim o que eu tenho feito é ruim porque a gente começa a nutrir isso no nosso coração e na verdade irmãos o problema está aqui no altar eu estou fazendo coisas que Deus não está recebendo eu estou me esforçando eu estou ficando de cara feia e ninguém está olhando para mim mas Deus não não fecha a linha de comunicação sabe qual é o sinal que Deus está abrindo uma linha de comunicação hoje aqui meu irmão é porque eu estou pregando e você está ouvindo o que Deus está falando seria muito talvez para muitas pessoas um fechamento de portas acabou não vai ter mais jeito mas Deus está aqui dizendo outra vez eu amo você eu quero restaurar você você fez o errado se você não tivesse feito o certo você não seria aceito você sabe o que você deveria fazer por que você está assim onde está o seu irmão muda a sua atitude gera uma transformação é isso que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui nessa noite eu ainda tenho planos com você Caim eu ainda quero restaurar você Caim eu sei que você não fez o que você deveria mas eu não fechei a porta a porta da graça ainda está aberta o caminho ainda está liberado a minha voz está disponível os meus braços estão estendidos para te abençoar Caim você não precisa ficar assim você já pensou como que a oferta de Caim quem disse para Caim e para Abel que a sua oferta foi aceita você já pensou sobre isso já pensou como que aconteceu em Levítico diz que é assim olha da primeira oferta que eles ofereceram ao Senhor veio o fogo do céu e consumiu vários textos bíblicos você vai ver isso você vai ver Abraão oferecendo e o fogo veio sobre a rocha naquilo que ele tinha derramado e veio o Senhor e consumiu aquele aquele sacrifício era assim que acontecia no Velho Testamento eu imagino assim Caim chegou com aquela cesta de frutas bonitas tudo que era da terra folhas preparou todo o altar bonito lindo e colocou diante do Senhor Abel traz aquele animal e coloca diante do Senhor fogo veio e consumiu o animal mas nada aconteceu no altar de Caim pra Caim é vergonhoso porque todo mundo que estava ali viu que Deus recebeu de Abel mas não recebeu de Ele fogo veio sobre Abel mas fogo não veio sobre o Dele o interessante irmãos é perceber que tem muita gente aqui eu digo aqui aqui nessa transmissão naqueles que vão nos ouvir depois tem muita gente aqui e eu me incluo nessa que as nossas ações tem até cara de piedade tem forma de coisas pra Deus tem jeito daquilo que vai agradar o Senhor mas não tem mais fogo de Deus não tem mais o poder de Deus se manifestando eu oro meu irmão minha irmã pra que nesses dias o fogo de Deus se manifeste sobre a tua vida eu oro meu irmão pra que você seja despertado em oração e a tua oração seja ouvida qual foi a última vez que você na tua oração desceu fogo lá no teu quarto qual foi a última vez que lá quando você estava na tua casa desceu fogo naquilo que você estava fazendo o teu coração se incendiou na presença do Senhor qual foi a última vez que você escutou uma palavra você escutou uma canção você foi ministrado por Deus e fogo de Deus veio sobre você um são poder qual foi a última vez que o sobrenatural de Deus se manifestou nós estamos vivendo uma vida sem fogo nós estamos vivendo uma vida como qualquer outra sabe por que meu irmão se a gente vive hoje uma religiosidade sem fé fé sem fidelidade a Deus essa fidelidade que nós temos de obedecer e fazer aquilo que o Senhor tem pedido de nós fé sem fidelidade é a religiosidade que destrói você não vai aguentar mais caminhar tanto tempo assim a sua vida espiritual está fadada a destruição se a sua fé se a revelação que você tem de Deus se a sua obediência ao Senhor tem sido meramente um ato mecânico tem gente irmãos que está vivendo uma vida de impureza de promiscuidade uma vida longe dos propósitos de Deus e não sente mais nenhum constrangimento com isso tem gente afundada em vícios em coisas terríveis que se viessem à tona coisas que você faz escondido que se a luz de Deus batesse e expusesse isso diante dos homens você morreria de vergonha mas isso não é motivo para você dizer Deus eu não posso mais ter um coração que desagrada o Senhor eu preciso viver uma vida liberta eu preciso viver uma vida que te agrada eu preciso viver uma vida no altar eu não posso entregar para o Senhor parte da minha adoração não é só o domingo a noite que Deus quer não é só a transmissão online que eu assisto que me é suficiente não é só o devocional de meia hora que eu faço que é bom para mim não é só o dízimo a oferta que eu entrego que vai cumprir com as minhas obrigações para Deus é tudo ou nada nós não temos dado a Deus o que Ele quer e nós temos requerido do Senhor aquilo que nós queremos esse é o tempo irmãos da igreja se levantar não me leve a mal mas nós passamos por lutas sim nós passamos por dificuldades sim você passou por perdas sim você já passou por traumas sim você já viveu coisas difíceis sim mas Deus continua sendo Deus o Senhor continua sendo o Senhor o que Ele quer é um coração contrito e quebrantado uma vida que se entrega não adianta a gente dizer não o Senhor sabe eu estou meio assim porque eu estou passando umas lutas aí Deus conhece ah eu estou assim porque eu estou assim eu estou assado não meu irmão independente das situações que você está vivendo há uma maneira de agradar ao Senhor e a maneira de agradar ao Senhor é entregando tudo no altar tudo no altar nós estamos aqui prestes a celebrar a Santa Ceia em alguns momentos nós vamos celebrar essa Santa Ceia e a Santa Ceia é o maior símbolo daquele que entregou tudo no altar sabe por que que você toma a Santa Ceia como crente para te apontar para uma vida que agrada a Deus e a vida que agrada a Deus está na cruz Abel é uma tipologia do Cristo no Antigo Testamento a gente diz ah coitadinho de Abel ele morreu coitadinho não ele estava disposto a morrer por fazer a coisa certa ele não negociou fazer aquilo que era errado para agradar a ninguém mas ele permaneceu fazendo aquilo que agrada ao Senhor se a sua adoração ah pastor o Senhor não sabe eu sinto de Deus orar nessa noite nessa noite de renovo de aliança eu tinha outras coisas para falar aqui mas o tempo já me passou dos três pontos eu te dei um só quem sabe na semana que vem a gente termina mas o sinto de Deus orando por você nesses dias existem pessoas que estão numa guerra terrível uma guerra ética uma guerra de se posicionar e aí você diz pastor se eu me posicionar eu vou perder muito se eu me posicionar eu perco prestígio eu sofro talvez algumas ameaças se eu me posicionar algumas coisas vão demandar de mim um esforço maior e eu vim aqui da parte do Senhor dizer para você o Senhor é contigo e você não vai morrer a tua adoração vai ser testemunho para as gerações a tua entrega por mais que humanamente você esteja perdendo no céu você está ganhando não abra mão não abra mão continue prosseguindo faça o que é certo e Deus vai honrar você assim como exaltou o seu próprio filho porque ele entregou tudo nós também irmãos experimentaremos a honra da parte do Senhor você está entendendo isso? eu sinto de Deus que nesses dias você está sendo negociado algumas pessoas estão sendo negociadas algumas pessoas não estão experimentando tudo que Deus tem para elas porque elas ainda não entregaram tudo existem alguns compartimentos que você diz não ainda não dá ainda não consigo e se eu fizer vou ficar sem e se eu der não vai ter jeito e o Senhor está dizendo para você ou você me agrada ou você se agrada ou você me agrada ou você se agrada e muitas vezes o se agradar não agrada o Senhor isso é muito sério irmãos nós estamos nessa noite prestes a fazer uma aliança com aquele que entregou tudo por nós que abriu mão da sua glória glória do unigênito do único filho de Deus foi humilhado em forma humana não fez isso como Deus ele fez isso como homem para que eu e você pudéssemos nele e no espírito dele vencer as bandejas desse mundo os assédios dessa geração Deus vai prosperar você meu irmão Deus vai abençoar você Deus vai trazer fogo de Deus de novo ao teu ministério a tua vida se você não negociar se você não abrir mão da santidade se você não abrir mão de uma vida completamente entregue ao Senhor